Como é que foi que eu fiz? Porque eu não vou fazer outro, porque eu não tenho material, então eu vou desmontar isso aqui e vou mostrar como é que funciona. Porque o meu funcionava tudo belezinha aqui, ali no meu. Então eu tenho esse motorzinho aqui, de tanking que eu achei aí, como eu já mostrei nos vídeos aí anterior. Eu já desparafusei um bocado aqui, pra dar uma adiantada. Aí, esse é o mancal. Bom, então eu tô querendo... Eu vou desmontar ele aqui, abrir ele aqui, pra mostrar pro amigo. Eu vou pausar o vídeo um pouco aqui, pra não ficar muito grande, beleza? E nós voltamos em seguida. Bom, já desparafusei tudo aí, agora eu vou abrir a peça aí, pra mostrar como foi que eu fiz essa parte aqui, ó. Eu peguei... Isso aqui, ó. Era um pedaço de madeira de 10 por 6. Peguei o pedaço de madeira de 10 por 6, parti ele no meio, como vocês estão vendo aqui, ó. Aí, juntei as partes iguais assim. Juntei as partes iguais. Eu já tinha feito essa parte aqui, ó. São dois enrolamentos, um aqui e um aqui. Num pedaço de cano de 40. Dois enrolamentos desse. O enrolamento aqui tá até sujo aí, que eu mexei. Aí, o que que eu fiz? Eu arrumei um pedaço de... Desse varão de rosca. De meia. E... Quatro porca. Quatro porca. Então, tem um aqui pro lado de dentro, do enrolamento, e outro aqui. Outro aqui, e outro aqui. Com arruela. Pro lado de fora tem arruela, pro lado de dentro não tem arruela. E aí, cavei, peguei, cortei o pedaço de cano no tamanho que eu queria. E aí, peguei, esquentei aqui com soprador térmico. Sopradorzinho térmico aí. Soprei com ele. E embutei o enrolamento pra dentro. De um lado e de outro. Depois vim. Coloquei um lado primeiro. Coloquei a porca. Coloquei o... O outro, mais ou menos no mesmo tamanho. Coloquei a porca e apertei. Dos dois lados. Aí ficou justinho, ó. Sem folga nenhuma. Aí eu vim, peguei, risquei aqui, ó. Coloquei aqui e risquei. Risquei aqui. E aí cortei, fui com formão, uma grosa. Fui tirando devagarzinho. Aí até consegui fazer. Fiz a cava. Aí. Coloquei aqui, ó. No lugar certinho ali. Vem com o parafuso de novo. Aqui, ó. Tá vendo? Nessa peça aqui, ó. Eu coloquei... Eu fiz dois furos. Montei elas duas. Deixei as duas montadas assim antes de... Aí vim e furei. Aqui o parafuso aqui, pode ser o de meia. A mesma coisa. Que sobrar, às vezes sobrar de uma barra aqui. Às vezes você tem sobra de barra. Se não tiver, pode ser uma mais fina. Que é mais barato pra comprar. E aí... Aí peguei e montei aqui, ó. Logo, coloquei aqui, ó. Desse lado aqui, senão eu vou colocar erradinho. Ajustei. Um lado aqui, né. Tá vendo? Ajustei. E montei. Aqui. Coloca a roelinha. Aqui. Outra. Acho que esse lado aqui eu nem pus roela. Porque eu acho que eu não tinha roela. Eu nem coloquei. Vou tentar dar uma explicadinha mais rápido. Pra... O vidro não ficar muito comprido. Bom... Montei aqui. Aí... Eu achei essa poliazinha ali. Aí eu... Peguei... Essa polia junto com o motorzinho. Eu achei lá. E a correia. Aí coloquei aqui, ó. A poliazinha. Tem que ser dessa média. Não pode ser grande não. Porque senão... Ele fica muito lento. Se for muito pequeno, fica muito rápido. Aí coloquei uma porca aqui. Aqui tá na medida aqui. Coloquei uma roela. Coloquei ela. Outra roela. Pronto. Aqui tá pronto, né? Aí eu fiz essa cava aqui. Porque ali é... Depois eu vou explicar aqui. Por que que é? Porque lá... O meu é de madeira aqui. Eu fiz esse encaixe aqui. Eu parafuso. Tudo parafusado. Como eu sou carpinteiro. Conheço bem de madeira. Então... Dá pra entender. Eu consigo... Fazer essas coisas. Cortei esse pedacinho de madeira. Mais ou menos... O tamanho... Dessa parte aqui do motor. Que vem... Essa peça aqui. Vem acoplada aqui. Que ela tem uma... Ela tem uma regulagem. Uma regulagem. Aqui nesse furozinho. Aqui ó. Ele é meio comprido. É meio oval. Então vem... Coloca aqui ó. Aí montei aqui. A distância vai ser o tamanho da sua correia. Você vai colocar lá de jeito que... A correia vai ficar quase ajustada. Pra na hora que você montar... Não te dar trabalho pra você espichar a correia. Porque as vezes a correia vai crescendo. Você tem que esticar. E aí... Do jeito que tá aqui... Já funciona. Porque tá tudo... Tudo ok aqui. Mas eu vou dar uma pausada no vídeo aqui. Aí eu vou mostrar... Ali... Como que eu montei ela ali na minha... Ali no meu desfiador. Bom pessoal. Eu fiz essa chapa aqui ó. Esse pedaço de cana aqui. Que eu... O meu é... O meu é... Eu fiz de solda aqui. Esse negócio aqui. Mas cada um faz... Do jeito que pode lá. Então eu encaixei ele aqui ó. Esse corte. Encaixa aqui ó. Encaixou. Aí... Tá no lugar. O desfiador pet tá aqui ó. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho. Como é que ele tá todo prontinho já. Aí eu vou só parafusar ele aqui no lugar. Vou colocar o motorzinho. Vou colocar aqui no lugar. Depois eu... Eu mostro direitinho a vocês como é que... Onde eu coloquei. Que vocês já viram lá. Como é que ele é. Eu monto toda aqui. Lá. Mas como... Eu prefiro montar aqui logo. Para mostrar a vocês como é que já fica perfeitamente. Depois aí ó. O mancal era aquilo lá que eu te falei com vocês. Eu fiz do jeito que eu expliquei lá. E agora é só. Depois que você fez ele aqui ó. Parafusou tudo direitinho. Só vim pro... Pro negócio aqui. Vai depender da sua... Da sua mesa que você tem lá. Onde é que tem o desfiador. Aí você vai fazer conforme a distância. Do... Do cortador para cá. Que tem... Dá mais ou menos uns 60, 70 centímetros mais ou menos. Que se ficar muito perto. O fio fica muito apertado. E fica perigoso. Mas é isso aí. Não tem muita dificuldade não. Olha aí ó. Desfiadorzinho pet aí. Meu desfiadorzinho que vocês já conhecem aí. Quem já assistiu o vídeo conhece. Ó pessoal. E também não deixa de se inscrever no canal. Deixar seu like. Fazer os comentários. Pede pra gente... Que a gente puder explicar. A gente vai explicar. Faz outro vídeo. A gente tenta fazer outro vídeo. Se tiver errado também pode reclamar. Não tem problema. Pode... Dar um like lá pra baixo lá. Não tem problema. Nós estamos aqui é pra aprender mesmo. Eu passo o que eu sei. Um pouquinho do que eu sei. E vocês passam o que vocês sabem. Então é assim que nós tocamos no mundo. Então é isso aí. Eu vou pausar o vídeo aqui um pouquinho de novo. Vou acabar de montar aqui. Que aqui agora já é as coisas mais simples. Depois nós... Bom pessoal. Estamos de volta aí. Agora eu vou mostrar pra vocês aí. Como é que ficou. O motorzinho já montado de novo no lugar. Ficou funcionando certinho. Entendeu? Aqui a minha... Aqui a minha máquina de desviar. Aí. Ela... A minha é auto ajustável, né? Ela se ajusta aqui conforme o tamanho do patch. E é isso aí. Daqui... Até aqui no... No... No eixo aqui. Tá... Mais ou menos 70 centímetros. Daqui e aqui. E essa bancadinha simples aí. Porque o meu tem um aceleradorzinho. Que eu achei isso aqui no... No lixo aí. Que é de... De... De dentista. Aí quando você aperta aqui, ó. Aí ele dispara. Aí eu coloco lá no pé lá. Pra na hora... Pra as duas mãos ficarem desocupadas. Aí... Dá pra trabalhar sossegado. Bom. Tudo bem. É isso aí. Vou colocar o patch aqui agora. Pra vocês verem que... A bichinha voltou a funcionar. Né? Colocar o patch aí. Colocar ela mais longe um pouquinho aqui. Pra vocês verem a função dela. Vou pegar um patch aqui. Aí vocês vão precisar... Vem... Dessa peça aqui, ó. Que é a bobina. Essa bobina minha aqui é toda doida também. É tudo a gambiarra que eu faço aí. Arrumei duas... Duas... É... Polia de tanquinho. Dessas maior. Soltei uma porca aqui. Da mesma grossura que é aqui, né? Que é de meia. Aí eu só venho aqui, ó. Encaixo ela aqui de novo. Tá encaixado. Tá no lugar. Vou colocar o patch aqui, ó. E aí eu vou... Colocar aqui... E vou ter pra cortar. Depois eu vou fazer um vídeo. Pra mostrar pra vocês. Como é que... Desempenha esse litro, ó. Ele não é no centro, ó. Aí eu sempre desempenho eles aqui. Pra cortar. Senão você perde muito. Porque tá vindo muito torto. E aí eu vou colocar. Vou colocar esse aqui agora. Que agora eu acho que vai dar, né? O vídeo vai ficar bem grande aí. Mas... A pessoa... As pessoas que tem interesse em assistir o vídeo. Sempre assiste o vídeo todo, pessoal. Deixa seu like. Seu comentário aí. Entendeu? Comente aí alguma coisa. Se tiver nada. Aí, ó. Passa lá na máquina lá. Aí eu só dobro aqui e já... Colocar lá no chão. Que aqui agora é só acelerar. E te falar. Esse sistema aqui... Não usa sem luva, gente. Que é perigoso, viu? Eu tô sem luva aqui. Mas eu tô tendo noção que é perigoso. Entendeu? Porque se eu preciso... Que é perigoso aqui, ó. E tu corta. E aí, ó. Aí, ó. Corta T. Zerar quase o litro, ó. Fica só uma pontinha do litro, ó. Entendeu? Esse videozinho é... O meu amigo aí, Antônio Alecá. Aí, ele pediu pra... Fazer esse vídeo aí pra mostrar ele como é que... Como é que é... Como é que eu tinha feito esse...